Décimo Festival da Escola Superior de Música de Lisboa no Teatro São Luís. Dia 29 de janeiro, a partir das 4 da tarde e até ao fim da noite, pelas orquestras de sopros, sinfónica, de jazz, agrupamentos de câmara, solistas e os coros da Escola Superior de Música de Lisboa. Domingo 29 de janeiro, com entrada livre no São Luís Teatro Municipal. A superior em festa. Apoio Antena 2